Bom dia pessoal do youtube, aqui é o Dodó do canal do Nunes Dodó, hoje eu vou mostrar para vocês como a gente faz esse traco de madeira que é da vassoura estilo gari, então vou passar para vocês a medida mais ou menos das que eu faço aqui né, então é isso aí vamos lá, aí você vai precisar de uma régua né, para medir, como eu já tenho esse pauzinho aqui, ele já está arriscado aqui um pouco, eu já risquei alguns traços aqui, então as medidas aqui ó, então as medidas aqui ó, 4 centímetros, 4 centímetros, aqui na cabeceira eu deixo 1 centímetro e meio, aí vamos traçar duas linhas, aqui eu pego essa madeirinha, aí eu divido aqui ó, essa madeirinha aqui, vou baixar a câmera aqui um pouco que ela está, eu divido, assim, mais uma, que esteja igual, vai sobrar 1 centímetro de um lado, e um, não sei se está dando para vocês verem aí, mas é assim ó, sobrar 1 centímetro para um lado, ó, um centímetro para o outro, como eu já tenho essa madeirinha aqui riscada, aí eu vou mostrar para vocês, como é que fura a madeirinha, eu, que eu furo assim, como eu não tenho as máquinas próprias para furar, aí eu coloco aqui no torno, e vamos lá, e aí também você vai precisar de uma broca, né, a broca minha aqui, ela é de, 10 milímetros, e aí vamos começar a furar, fura um pouquinho, diagonal na cabeceira, um pouquinho só para cá, para a cabeceira e para cá, um pouquinho, para a vacina ficar mais abertinha um pouco, vamos lá iniciar, vou pausar o vídeo aqui um pouco, para, pessoal, aí agora já furei, vou dar uma furadinha aí, ó, certinha, aí eu vou usar essa madeira aqui, ó, que é a tampa para tampar, essa madeira tem, 3 centímetros, por 4, e aí nós vamos fazer um corte, vamos dividir o meio aqui, e vai dar 20 centímetros, que essa madeira é de 40, vai dar 20 centímetros, e vamos traçar um risco aqui, que é onde é que vai ficar o cabo, e agora nós vamos tirar assim, ó, para a vassoura ficar mais maneira, ó, traçar um risco aqui, e vamos daqui também, aí aqui eu vou mais no rumo, que eu já estou acostumado a fazer, calcula aí a média aí, e isso está aí, vamos risco aqui, ó, não sei se dá para vocês verem, vamos risco aqui, a madeira está meio suja, ó, e aí nós vamos, eu vou tirar, desbastar aqui, e depois eu volto com vocês aí, vou pausar o vídeo, tudo bem, pessoal, nós já desbastamos lá, agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz o furo aqui, se você quiser assim, tudo bem, se você, não é para poder empurrar, mas se você quiser reto, tem gente que gosta reto, tem gente que gosta de negócio rápido, é em pé, então, vou pausar o vídeo de novo para não ficar muito grande, e vou mostrar para vocês, vou fazer o furo aqui, é uma broca chata, que eu tenho, e ela mede, é, 18 milímetros, vou lá então, vou furar o furo aqui, vou colocar na máquina, não é se eu vou furar em pé, vou colocar na máquina aqui, tudo bem, pessoal, bom, já furei, eu passei a lixadeira aqui em cima, aí nós vamos pegar a madeirinha, e já está furado aqui, nós furamos, e vamos colocar reto assim, o que nós vamos fazer, nós vamos colocar dois pregos, vamos adiantar dois pregos, um aqui, e outro aqui, e aí, vou furar um, um furo aqui, e outro aqui, para colocar dois parafusos, que eu faço pregado, e com dois parafusos nas cabeceiras, e, depois que, aí eu prego aqui, para poder, eu lixar, fazer o acabamento todinho, e dou um risco aqui, para você não errar o lado, e os dois pregos, eu deixo de guia, apontado aqui, para, para poder, não dar errado, não ficar torto depois, eu vou pausar o vídeo aqui, e aí, pessoal, não deixa de se inscrever no canal, assistir os vídeos, assiste até o final os vídeos, para vocês entenderem melhor, e, se inscreve no canal, curte, comente, se estiver ruim, fale que está ruim, mas comente os vídeos, os vídeos serão comentados, a gente, caça jeito de melhorar, alguma coisa que tem de defeito, no produto, então, se inscreve no canal, e ativa o sininho, para receber os próximos vídeos, então, eu vou acabar de mostrar, para vocês aqui, já lixei, a madeirinha, os dois pré-guia, que eu falei para vocês, eles é, colocado aqui, tem dois furinhos aí, que eu já adiantei eles, aí, vem para cá, e aí, eu já marquei aqui, igual eu falei para vocês, para você saber o lado, não trocar de lado, e é isso aí, e a vassoura, depois de pronta, fica assim, e no mais, tchau, e obrigado, não deixe de se inscrever no canal, ativa o sininho, e curte, os vídeos, tchau, e até a próxima.